Música Iaia U Iaia Iaia Eu to de cá Puss Mina que eu te juro que eu to vendo, to dolendo Vou te memorizar Óculo de noite pra ninguém me ver de ver Deixa o papo passar Quando passa derrota aí to me desmotivar Interessante, mas não dá Só depende dela, só depende dela lá E eu to de carro Mina que eu te juro que eu to bem É todo lento, não vou te memorizar Óculos de noite pra ninguém me ver Te ver, deixa o placo passar Quando passei até to me desmotivar Interessante, mas não dá Só depende dela, só depende dela lá Olha o tanto de polícia que ta revistando a mala Olha pra esse floco, valeu ser papo fala Filha, to fazendo lenta pra converter tudo em milha To ligando pra minha preta pra poder fugir pra ilha Tudo parecia fácil, mas eu quis jogar no rádio Toca até chegando em cada tarde Pega o meu malote, tô indo embora Liga pro Sidoca Pega a estrada, liga pra malvada Tá ficando rosa, mano, ao redor da casa Trinque quase nada, não é necessário Olha essa revista que minha dama tá na cava Eu te falei que eu ia brindar Com a vista mais do bar da França Ela pede uma vez, tá pedindo outra vez Deve nada pra vocês no cara Olha esse copo aqui na cola, mano, eu não vou só Ela droga, ela é tipo obra Prima, cuidando de prima Recebendo dólar, embalando dólar Ouvindo o Sidoca Olha pra mim vendo, olha pra essa tática que eu tô fazendo Minha, eu tô fugando rico porque eu sei que eu tô fazendo Quero que desenvolva os brinco, toma trico com menino Tô a joia de verdade, mas só pronto eu tô fugado Cuidado que a Sidoca, moleque é muito raro Pós caindo no pastel Whisky na mochila e maconha na back dela Se toca na cachorra, lente amarela Coisa Vamos lá, vai dar vala Nossa, na terra Mano, não me dizem que sabia Só mais amalote quando a noite vira de linda Eu tô de carro Pusca Mina, que eu te juro que eu tô vendo tudo lendo Eu vou te memorizar Eu vou te memorizar Óculo de noite pra ninguém me ver te vendo Deixa o parque do bazar Mano, passa o tempo tentam me desmotivar Interessante, mas não dá Não dá Só depende dela, só depende dela Vai, eu tô de carro Pusca Mina, que eu te juro que eu tô vendo tudo lendo Não vou te memorizar Óculos de noite, mas ninguém me viu te ver Deixa o papo bazar Quando passa o tempo, eu tô me desmotivando É interessante, mas não dá Só tem vez de piar, só tem vez de alvar Olha o cheiro, passa a planta Tá no ambiente, esse aroma Não encosta na minha nona Já desci, vou tudo no lançamento Quando olha que eu tô querendo cash Eu não tô querendo fama Tem visita no meu Insta, igual tem visita em Roma Ela tá longe, mas tá me ouvindo lá do Fonde Eu soube falar onde, acendendo wax Ela tá devando wax Ela dá risada enquanto eu tento tá bolada Muito trago nesse beat, vocês nunca decepcionam Ela é MD, não compara com a Metinora Ela quer dinheiro, eu também não faço a soma Vá dando fogo aqui com a dona Vou te dar uma Juliette rosa Me afastei porque eu sou louco Vou ser te confiando pra um dia confiado Se tu quer virar na vida, você tem que se virar Eu não tenho tempo, vou dividir pra boba Eu só tenho tempo, vou devirar o que sou Consolindo a tua boca, a gata me ligou E amanhã serão em stride Vou lembrar disso daqui Tô pensando nos meus grãs Vou me dar um disparo e Uma desculpa só a noite fria Te agradeço pela noite Te mantendo na memória Visitando minha memória enquanto eu toco de escrever Eu tô de capuz Mira que eu te juro que eu tô vendo, eu tô lendo Eu vou te memorizar Óculo de noite pra ninguém me ver de ver Deixe o papo passar Quando passa o tempo tentam me desmotivar Interessante mas não dá Só depende dela, só depende dela lá Eu tô de capuz Mira que eu te juro que eu tô vendo, eu tô lendo Eu vou te memorizar Óculo de noite pra ninguém me ver de ver Deixe o papo passar Tô de capuz Quando passa o tempo tentam me desmotivar Interessante mas não dá Só depende dela, só depende dela lá Basta! Legenda Adriana Zanotto